A parte de fora vem primeiro pra limpar Não te esquefo meu, não te esqueira Não te esqueço meu amigo, não te esqueco de mim Não te esqueco meu, não te esqueço meu, não te esqueco Não te esqueço meu amigo, não te esqueco de mim Quero ver você aqui, vou fazer você sorrir Não sei se pra se libertar, nossa Merc, é tão feliz Quero ver você aqui, vou fazer você sorrir Dança pra se divertir, nossa dança é tão feliz Dança, dança aqui comigo, dança, dança que eu te sigo Dança, dança meu amigo, dança assim com dor e dor Quero ver você aqui, vou fazer você sorrir Dança pra se divertir, nossa dança é tão feliz Cala boca, não tenho culpa, é a fome Eu quero comer um guinom Tenha calma aí Não posso pegar um daqueles doentinhos Não, vamos esperar o sinal